Em julho deste ano, a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou um relatório de crimes contra propriedades rurais. O abjeato, que caracteriza furto ou roubo de animais, lidera o ranking, 58% das ocorrências. Ao todo, 97 registros foram feitos em junho deste ano. Chapecó é a cidade com maior índice, seguido por Lebon Regis. Os dados reforçam a importância de se desenvolver políticas públicas que ampliem a segurança na área agrícola. Por isso, os deputados estaduais que integram a Comissão de Agricultura aprovaram o projeto de lei que institui a política estadual de combate ao abjeato. A proposta é do deputado Waldir Cobalchini e recebeu o parecer favorável do relator deputado José Milton Schaefer. A questão do roubo de gado é mais preocupante, além do prejuízo econômico-financeiro que tem causado, ela também é uma questão de saúde pública, porque essa carne acaba sendo comercializada clandestinamente, sem a devida fiscalização e podendo, inclusive, causar danos à saúde do cidadão catarinense. Outra matéria que passou pela comissão é de autoria do presidente do colegiado e diz respeito ao consumo de carne suína. A intenção do parlamentar é desenvolver no Estado uma política de consumo interno, já que Santa Catarina é o Estado que mais produz no país quase 20% das 4,7 milhões de toneladas registradas no ano passado em todo o Brasil. E pouco consumido internamente. Mais de 51% do que foi produzido em Santa Catarina foi exportado. A ideia é incentivar isso, o próprio governo do Estado também, introduzir em setores em que ele alimenta, desde o estudante até outros setores, hospitais e tal, essa carne, porque ela é mais saudável, inclusive, do que a própria carne bovina e num preço, muitas vezes, 50% menor. Ainda na reunião, o deputado defendeu uma moção em defesa da agricultura após as cheias que afetaram principalmente as regiões da Grande Florianópolis, Sul e Vale do Itajaí. A intenção é a busca de subsídio para amparar o agricultor por meio dos governos federal e estadual. A intenção é deliberar ainda esta semana em plenário. A ideia da moção de autoria de todos os deputados da Comissão de Agricultura é buscar, junto ao Ministério da Agricultura, ao governo do Estado, à área da defesa civil, um olhar diferenciado também para as pequenas propriedades rurais que foram atingidas pelas enchentes, ajudando, auxiliando os agricultores a se recuperarem dessas perdas. Os deputados também aprovaram o projeto que reconhece o município de Painel, na Serra Catarinense, como capital do Pinhão. Outro texto que passou pelo colegiado diz respeito à produção e comercialização do queijo artesanal. Os deputados aprovaram ainda a Política Estadual para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, Polimel, e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, Promel, em Santa Catarina.